E aí gente, tudo bom? Gente, eu estou numa vibe tão assim... Fred! Eu atendi uma cliente minha e fiz um delineado vermelho-venhado Tô nessa coisa de vermelho, vermelho não é nem uma cor que eu gosto tanto Mas eu não sei, eu tô com uma pegada vermelha, não sei o que tá acontecendo Então, esse tutorial já é um tutorial que eu queria fazer Na verdade, há um tempo eu já tinha visto algumas inspirações nessa pegada E eu queria muito, muito, muito trazer pra vocês E eu trouxe ele Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar logo o seu joinha Deixar tudo bonitinho Se inscreve no canal pra você não ter trabalho E depois, eu vou fazer a hora extra Tá bom? Então, vem pro vídeo Vou começar essa bagaça Olha só, vou usar a minha paletinha de sempre Olha só, eu tenho essa Catarina, mentira, mas eu amo muito ela Catarina, em CD, eu já tenho versão nova Mas essa aqui ainda tem muita sombra, então eu tô usando ela Eu vou pegar primeiro essa sombra daqui, ó Essa daqui, ó Essa E a gente vai fazer o seguinte Vamos preparar esse côncavo com ela Deixa eu dar um zoomzão que vocês gostam Yes! Ó Vou aqui começar a fazer Esse côncavo Avermelhado Concentração de pigmento no côncavo Primeiro toque do pincel aqui Depois que eu fiz toda essa parte Que eu já sinto que não tem mais tanto produto No pincel Eu trago pra esse início de sobrancelha Eu, Isadora, gosto de descer aqui um pouquinho Tenho gostado de fazer isso E com o finzinho, com a sujeira já A gente traz pra ter esse infinito aqui Ó, fica bem delicado E não fica com excesso de produto Você não vê a sombra acabar Dá mais uma intensificada aqui Vocês viram o último vídeo que eu postei De pele? Se vocês gostaram Eu quero muito que vocês falem sobre ele Dei meu melhor Tentei deixar tudo mais explicado de impossível Não tem como ser curto, né? Porque, enfim, é muito assunto Mas Se ficou alguma dúvida Vocês deixam no comentário lá do vídeo Vou deixar aqui o cardzinho Eu acho que fica aqui, né? Eu nunca sei Pra vocês poderem assistir, tá? Pronto Depois dessa parte aqui Eu não vou nem trocar de pincel Vou pegar o vermelho Que é esse daqui, ó Da paleta O vermelhão que tem aqui E a gente vai fazer praticamente o mesmo processo Só não vai subir tanto Pra gente não perder esse degradêzinho, tá? Então, com o vermelho Tira um pouquinho do excesso E, ó Vamos aqui Tacalho palmarco A gente falando em tacar o palmarco Vocês estão assistindo a fazenda? Que homem odioso, né? Meu Jesus amado Por favor daquele homem tão grande Mas tão grande Eu não entendo E eu não entendo Como que as mulheres, gente Ó Vou trocar de pincel Não é esse Meu Deus Pera Vou pegar aqui um pincel Um pouquinho mais Mais preciso Assim, do que aquele fofão Que eu tava usando Com o mesmo vermelho Eu vou só acender mais ele aqui Na pálpebra Assim como eu tava falando, gente Eu não sei como as mulheres Conseguem se sentir atraídas Por aquele cara Sério O cara é extremamente machista Extremamente louco Dissimulado Ai, meu pai Volto pro meu pincel Primeirão de escumar Sem pegar nada Só tô dando Uma leve Assentada aqui Tá Pronto Temos nossa pálpebra já O que eu vou fazer agora? Eu vou usar Gente, isso aqui eu tenho há muito tempo É a sombra em gel Em gloss Não sei Da Índice Tóquio Ela é muito, muito maravilhosa Ela é assim, ó E eu, quando eu comprei ela Eu comprei todas as cores Inclusive eu perdi vários Porque eu comprei e não sabia usar E aí ficou E eu nunca mais usei Então Índice Tóquio Se você quiser me dar Eu vou lá Mas hoje em dia eu já sei usar Eu tô amando muito Então, ela é bem pigmentada Vocês vão ver Então, ó Eu dou umas batidinhas nela aqui, ó Uma acumuladinha, tá? E agora eu venho, ó Com o dedo Espalhando Ela seca, gente E ela não anda no olho Ela é muito, muito Muito maravilhosa E ela brilha 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 Pencas E aí, quando eu vejo Que ela tá mais quase sequinha Eu vou começando a subir com isso Pros brilhinhos ficarem Mais espalhados No meu olho, ó Tá? Não ficar concentrado No lugar só Vou botar um pouquinho mais Gente, essa aqui Sério Merece um super zoom Que olha Pronto Deixa aí Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar uma sombra preta Da paleta da Katarina Também Do CDzinho Essa pretinha Ela é bem pretinha E vou Fazer toda essa minha linha Que vocílio com ela Vou dar uma escurecida Esse tutorial me inspirei Numa maquiagem Que eu vi Bia do Boca Rosa É... Numa entrevista Não, numa collab Que ela faz com Nina Nina Secrets Eu achei muito linda E eu quis trazer pra vocês Tá? Agora Vou pegar um pincelzinho De precisão Desses pequenininhos E vou vir com o mesmo vermelho Aqui, ó Na linha inferior Dos meus cílios Pronto Eu deixo essa linha aí E agora eu vou vir com Um chanfradinho Assim, ó Às vezes a gente usa muito esse Tipo de pincel Pra fazer a sobrancelha Vou pegar o preto E, ó Vou fazer uma linha Bem, bem rente aqui, ó Depois eu volto Com mais um pincelzinho Que eu passei o vermelho Aqui embaixo Sem pegar nada Não precisa, eu acho Pegar nada Acho que eu não peguei Ai, que louca E vou só, ó Dando uma esfumadinha De leve Mas é de leve mesmo Pra gente não perder Essa linha preta Eu quero essa linha preta aí Só pra ficar com Um acabamentozinho melhor Agora Tô aqui com um lapizinho De olho Esse aqui é da Aqua Sei lá Um pincel de álcool Sei lá Linha d'água Bem pretinha Bem pretinha mesmo Tá? Pra gente unir A esse preto Que a gente fez em cima E eu vou passar aqui, ó Na linha de cima também Pra gente fechar Esse olho todo Porque Como eu vou exagerar No cílio A gente não precisa Se preocupar tanto com isso Pronto, Brasil Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar um rímel aqui Combinando com a minha rúlia E aí eu vou passar Nuz de cima Pra preparar eles Para o O O Rímel não Esse aqui Que eu esqueci o nome E Nuz de baixo Bastantão Tô muito fissurada Em vermelho esses dias Tá uma loucura Pera que eu vou colar o cílio E volto já Pra finalizar Vou pegar minha sombrinha Gloss de gel Gloss Falar o que quer De novo Vou fazer aqui, ó Ó Tá vendo, mulher? Um ponto de luz E venho com um pincelzinho aqui Só dando uma espalhadinha Tadã Pra terminar Vou fazer aqui meu contorno Ó Tô usando o O trio da Quem diz Berenice Eu amo muito esse trio Acho ele maravilhoso Eu já tava com um pouquinho De contorno Mas eu achei que Precisava demais Então tô dando Uma reforçada aqui E O batom que eu escolhi Dessa vez É o Floresta Encantada De pausa Para feminices Ó Gente, é assim que fica o tutorial de hoje Eu estava muito ansiosa pra trazer ele pra vocês Muito E eu espero muito que vocês tenham gostado Se você acha que vermelho é muito tchau pra você Não tem problema Você troca essa cor por outra cor E aí você fica feliz com esse tutorial aqui Eu e você continuamos amigas Entendeu? Então é isso As minhas redes sociais estão aqui na tela Pra vocês me seguirem Onde vocês quiserem E é isso Beijo ficando E até o próximo vídeo Tchau